Eu sei que este não é o jeito correto de YouTube, de começar um vídeo, porque eu vou falar que, olha, nossa, então, tem um tempinho que eu tô sumido por aqui, ah, eu estive doente, blá blá blá, mas enfim, o fato é que eu não tenho estado tão bem, assim, de saúde, e algumas pessoas têm me perguntado, olha, e aí, quando que vai sair novos vídeos e tal, e eu percebi, bom, talvez seja um pouco uma questão de perfeccionismo também, porque hoje eu tava dando mentoria, mentoria individuais, e eu falei, cara, essas coisas que eu estou ensinando aí pros alunos, dá pra eu compartilhar pelo menos um pouquinho aí no YouTube com a galera aí, né, então este é um vídeo em que eu vou falar um pouquinho sobre o que eu tava ensinando basicamente hoje, tá, então aqui a gente vai abordar a peça chamada Sonata ao Luar, né, o terceiro movimento, eu sei que o nome correto dessa peça é o Sonata quase uma fantasia, esse nome Sonata ao Luar foi dado por um um crítico musical, poeta, escritor, né, o Ludwig Rolstab, cerca de 50 anos depois da morte de Beethoven, então não tem nada a ver com realmente a obra, né, essa coisa do Luar, mas a gente costuma chamar assim, então eu vou chamar assim porque é o jeito que as pessoas conhecem, tá, bom, então aqui a gente tem, então, o terceiro movimento, e aí é o seguinte, é, eu vou começar falando sobre alguns dos erros comuns, o primeiro erro comum, que foi o que tava acontecendo com o aluno hoje, é que o aluno tava tocando meio assim, deixa eu ver se eu ajusto aqui, ó, fica bem, tipo, o que que tá acontecendo aqui? A mão direita até tá saindo, mas tá muito bagunçada, a esquerda tá muito forte, e o que que essencialmente tá acontecendo? Bom, eu falei pra ele o seguinte, ó, a primeira coisa que você tem que pensar nessa obra aqui, é a sincronia entre o dedo 5 e o dedo 5, então o que que tá acontecendo aqui, ó, dedo 5 e dedo 5, dedo 5 e dedo 5, 5 e 5, tá, então se você olha a estrutura aqui da peça, você tem, então, né, dedo 5 junto com o dedo 5, aqui não, dedo 5 com dedo 5, dedo 5 com 5, 5 com 5 e assim por diante, e é o seguinte, quando você faz movimentos muito diferentes entre as duas mãos, fica muito difícil, muitas vezes, de sincronizar, quando você faz movimentos similares nas duas mãos, aí fica mais fácil, então, no caso desse aluno, ele tá fazendo meio que como se fosse assim, sabe, então aqui a mão direita tá fazendo um movimento mais curto, e aqui a esquerda tá fazendo um movimento mais grosseiro, e esse tipo de coisa tende a deixar mais difícil, então, você pode partir para um exercício fazendo algo assim, tipo, um, para aqui, ó, para aqui, para aqui, tá, tá, isso daqui, beleza, é uma variação rítmica comum, até aí nada de novo, agora, aqui, o que que você vai ter que parar para pensar? Vai ter que tentar fazer um movimento similar nas duas mãos, esse movimento similar nas duas mãos, no caso do aluno, ele tava fazendo algo assim, na esquerda, algo assim, é claro que estou exagerando, então, ele estava fazendo um movimento de vir para baixo, agora, eu falei para ele, olha, a ação dos dedos, na técnica tanomaro, é sempre de você fazer esse movimento aqui, no sentido de que esses ossos vão para cima, e o punho vai para cima, e não para baixo, então, não é esse movimento, tá, então, na hora que vai fazer aqui, a gente pode exagerar um pouco esse movimento, de fazer um movimento de pinça, e fazer esse daqui com o antebraço, então, ó, sincroniza, 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 tá, então, bom, então, o primeiro exercício foi falar, então, ó, vai fazer, bota o metrônomo, acho que era um 100 bpm, mais ou menos, tá, e fazer algumas variações sítmicas para ajudar, tá, então, pode fazer algo do tipo, tá, depois pode fazer outras coisas também, como, por exemplo, parar na primeira, no primeiro tempo, e no terceiro, primeiro, no terceiro, então, ficaria algo assim, tá, algo assim, bom, agora, o próximo ponto é que, na hora que o aluno estava tocando isso, ele estava tocando meio que desse jeito aqui, ó, então, tá tocando, então, chega no final, ele estava correndo muito, então, chega aqui, e aí, assim, às vezes o acorde nem saía direito, ou às vezes ele errava logo antes, e esse tipo de coisa acontece muitas vezes porque a gente está antecipando um clímax, toda vez que a gente tem algum clímax, o bom é que a gente dê uma retardada nesse clímax, né, então, assim, o que que você vai fazer? Em vez de chegar aqui, fazer algo assim, que tal fazer como se fosse isso, ó, ó, aqui, demora, e aí você explode, tá, é claro que aqui eu estou fazendo de forma exagerada, mas, olha só, jeito errado, então, seria correr nessa última parte, né, o jeito certo seria fazer como se fosse isso, então, vamos lá, jeito errado, peraí, vou me concentrar, tá, jeito errado, jeito certo, tá, então, é algo sutil, mas fica mais musical e fica muito mais fácil para tocar também, agora, um próximo ponto aqui é o seguinte, o aluno estava tendo muita dificuldade de tocar essa parte aqui, e ele estava tocando de um jeito que soava desse jeito, eu tento escutar, ó, é, deixa eu ver se eu consigo, tipo isso, o que que está acontecendo aqui? Eu falei para ele, olha, uma regra geral de interpretação é tudo que se repete, você esconde, e tudo que se move, você mostra, o que eu quero dizer com isso é o seguinte, olha, aqui essa nota está repetindo, repete, 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 e essas notas aqui, elas estão se romendo, se movendo, então, essas notas aqui estão se movendo, né, tipo, sol, sol, lá, si, do, ré, si, agora, esse daqui, tá, 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 tá aí, marretando, então, o que que acontece? Bom, falei para ele o seguinte, vai ser meio vergonhoso, porque eu estou com o pé quebrado, e eu estou com uma bota aqui, esquisita, mas eu vou ficar aqui em pé para você ver, eu falei para ele exatamente o seguinte, imagina que você está assim, ó, em qual perna eu estou apoiado? Nessa perna, né, tipo, eu estou com o corpo aqui, agora, eu vou apoiar o peso do meu corpo, nesse outro pé, o que que eu vou fazer? Eu vou fazer tipo isso, tá, então, dependendo, perdão, dependendo da posição que você está, você vai ter um apoio de peso diferente, e com a mão é a mesma coisa, então, eu falei para ele, cara, você está com a mão muito assim, se você está com a mão nessa posição, e você toca assim, o que que naturalmente tem de acontecer? você tem muito som aqui e pouco aqui, agora, e se eu fizesse tipo isso daqui, ó, é claro que eu não estou falando para você tocar nessa posição, tá, mas se você ficar aqui, ó, aí você tem mais som aqui e menos aqui, tá vendo? Então, aqui, o meu peso está aqui, agora, se eu faço assim, o meu peso está tombado aqui, então, é a mesma coisa, de, como se eu estivesse em pé, eu falo, ó, vou estar apoiado nessa perna, vou estar apoiado nessa outra perna, então, aqui eu estou apoiado aqui, nesse lado, e aqui eu estou apoiado nesse outro lado, então, assim, isso, inclusive, né, para conseguir tirar som de acordes, som correto, isso é uma das coisas que você tem que fazer, tá? Bom, então, o que que tem que acontecer? Você tem a nota de cima, essa nota aqui, que eu não quero que soe muito, e eu quero que soe essa nota, então, se você fica com a mão nessa posição, fica assim, vai ficar, tá, 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 e fica muito chato, muito irritante, então, o que que a gente tem que fazer? Tem que posicionar a mão um pouco mais assim, sim, essa é a posição que, geralmente, eu falo, olha, falo para todo iniciante, olha, você não pode tocar com a posição de mão de dinossauro, você não pode tocar piano, assim, desse jeito aqui, como se fosse um tiranossauro rex, e até meio óbvio, né, você fica com a mão meio travada, mas aqui é o tipo de lugar, em que você precisa fazer isso, para tirar o som necessário, tá, do contrário, vai ficar marretando aqui, agora, o que é que tem que acontecer? Toda vez que você faz isso daqui com o punho, né, isso daqui com, né, com a posição de mão, você está fazendo uma coisa, que na biomecânica é chamada de desvio unar, o problema do desvio unar, é que, toda vez que você faz isso daqui, olha, eu fiz isso daqui, tenta mexer os dedos, os dedos, eles ficam meio travados, então, o que que acontece? Cara, se você está nessa posição, você tende a ter dedos travados, só que você precisa dessa posição, para você ter equilíbrio de som, equilíbrio de peso, lembra que eu preciso tirar som aqui, e eu tenho que tirar menos som aqui, bom, então, o que é que a gente vai fazer? Se você não tem, tanta mobilidade de dedo, eu vou começar a usar o cotovelo, sim, exatamente isso, muita gente acha, que tocar piano, envolve deixar os ombros parados, mas isso é uma coisa que, do ponto de vista da ciência, do ponto de vista da biomecânica, está errado, porque justamente, tem lugar que, para você tirar um determinado som, você vai ter que fazer uma coisa que, biologicamente, não é tão adequado, tipo, fazer isso, só que se isso não é tão adequado, porque você não consegue mexer os dedos, cara, você precisa usar algum outro recurso biológico, algum outro recurso do corpo humano, que não seja tenso, que não causa dores, que não causa nenhum tipo de cansaço muscular, porque sentir cansaço muscular, significa que você está tocando do jeito errado, com toda certeza do mundo, então, você vai usar um pouco dessa movimentação, então, como é que vai ficar isso daqui na prática? Então, jeito errado, jeito certo, entendido? Tá, então assim, existem outras coisas que precisam ser feitas, né? Bom, se você ainda é novo aqui no canal, eu tenho uma metodologia própria de ensino de técnica, que é chamada técnica tanomara, o pessoal fala por aí, técnica russa, técnica de fulano, sei lá o que, enfim, eu tenho uma metodologia própria, e não tinha como chamar de técnica brasileira, ou técnica japonesa, então, pega o nome do autor, então, técnica tanomara. A técnica tanomara é baseada nos movimentos das mãos de grandes pianistas, em especial, dois grandes pianistas, tá? Que são a Valentina Lissitsa e a Marta Argridge. E esses movimentos, eles vêm de vários princípios, um deles é você fazer um movimento de pinça, outro é de você estar o tempo todo fazendo, esse tipo de movimento, que é o movimento de vir para trás, para frente, que é um movimento que ele se transforma em outros também, que eu ensino em cursos, como o pianista virtuoso e piano artístico. Aqui, eu estou te mostrando o seguinte, ele estava deixando, fazendo assim, aqui ele está até utilizando um elemento, né, da técnica tanomara, que é importante, que é o elemento da rotação de antebraço. O elemento da rotação de antebraço, é o elemento de a gente fazer isso daqui, né, é o movimento que a gente faz, quando a gente está girando uma chave de fenda, ou quando a gente está abrindo uma porta, ou fechando uma chave, alguma coisa assim, tá? É uma movimentação, que é muito importante, de fato, só que se você só faz essa movimentação, você tem de ficar com o braço, meio travado, e para você destravar isso daqui, o ideal é que você mexa um pouquinho, para trás e para frente, para que você tenha esse tipo de ação, e não de ficar assim, tá? Então, aqui, o que que acontece? Se você deixar a mão aqui, fica meio travado. Agora, imagina que eu estou fazendo, como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Tá? Então, o que que está acontecendo? Bom, existem movimentações em dois eixos. O primeiro eixo, é que eu estou pensando, que basicamente, eu estou fazendo, para trás e para frente, para trás e para frente, para trás e para frente. Como assim, para trás e para frente? Estou vendo para trás, com o braço e para frente, como se eu estivesse fazendo, essa movimentação aqui, tá? Então, estou tendo isso daqui, ó. Tá? E a outra coisa, é que, conforme eu vou fazendo isso, eu estou fazendo uma espécie de um desenho, ó. Tá? Viu que eu fiz uma espécie de uma letra U? Então, eu tenho esse movimento, que está acontecendo, mas ao mesmo tempo, eu faço esse movimento. Então, está vendo que tem duas movimentações, acontecendo ao mesmo tempo? Uma é esse movimento grande, o outro, é esse daqui, que acontece em cada uma das notas, tá? Esse movimento de agrupamento, na técnica Tanomaro, é chamado de macrogesto, e esse movimento de nota a nota, é chamado de microgesto. E na técnica Tanomaro, tudo, tudo, tudo que você vai fazer, sempre envolve um macrogesto, e um microgesto, tá? E isso resolve a vida do pianista. E o macro e microgesto, não é só esses movimentos, de para trás e para frente, não é só a rotação, mas, esses são algumas das coisas que, eu estava ensinando o aluno aqui, a fazer, tá? Então, ele vai ter, então, essa forma de fazer, como se fosse fazer daqui, ó. Tá? Então, tem esse desenho que ele vai seguindo aqui, tá bom? Bom, no mais, aqui é isso, tá? Ele estava fazendo também, essa outra parte aqui, bom, eu estava falando para ele fazer essa parte aqui, o seguinte, né? Nessa parte aqui, tá? Bom, se você estudar com um pouquinho de variações, tipo, tá? E fazer, tá? A tendência é que, se você não correr, você tenda a conseguir tocar, tá? Tá? E agora, nesse outro trecho aqui, isso daqui é mais difícil, né? O aluno, ele conseguiu tocar muito bem, mas talvez você não esteja conseguindo tocar isso, então, eu vou dizer algumas coisas, tá? É, primeira coisa, é que, a gente precisa trabalhar como uma das coisas mais importantes do piano, que é o conceito de reflexo condicionado. O reflexo condicionado, é o conceito de que, toda vez que você muda a posição de mão, as outras notas, elas já estão pré-preparadas. E pra que você consiga fazer isso, existem algumas condições, sendo que uma delas, é de que você tem que deixar o punho relativamente alto. Por quê? Imagina que eu fecho o piano, e eu começo a tocar assim, Tá vendo que os dedos ficam tudo no ar? Agora, imagina que eu tô aqui, ó. No momento em que eu troco a posição de mão, os dedos, eles estão pra baixo. Por quê? Se eu deixo o punho pra baixo, os dedos sobem, e se eu deixo o punho pra cima, os dedos descem. Então, na hora que eu tô fazendo isso daqui, eu preciso trabalhar, pra que na hora que eu chegue aqui, o polegar, ele já esteja preparado, e na hora que eu toco com o polegar, esses outros dedos já estejam preparados. E pra isso, eu não posso tocar assim, tá vendo? Então, eu não posso assim, ó. Aí, fica totalmente errado, e fica aquela mão de aranha também, né? Então, tem que tá assim, ó. Tá? E nisso, um ponto importante, a gente precisa estudar lento, com toda certeza do mundo. Só que estudar lento, não é desligar o cérebro, tá? Porque muita gente estuda lento assim, ó. Ó os dedos, tudo perdido, ó. Cara, se você toca assim, você nunca, 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 nunca vai conseguir tocar piano bem. isso porque você tá caçando uma nota, depois outra, e depois outra, cara, isso não dá certo. Pra que dê certo, você precisa fazer o seguinte, ó. Toquei essa nota, essa nota já tá preparada. Toquei essa nota, essa tá preparada. Toquei essa, já tá preparada. Na hora que eu toquei essa, aqui já tá preparado. E toquei essa, esses outros dois dedos já estão preparados, esse já tá pré-preparado. Então, na hora que eu vou estudar lento, tem que ser algo assim, ó. Ó. Então, percebe que eu estou tocando lento, mas os movimentos de reflexo, eles são rápidos. Então, isso é algo primordial. Além disso, vai lá, trabalha a variação rítmica e tal, tá? Bom, aqui, eu treinei, eu falei pro aluno, assim, que existe um, um tipo de exercício que você pode fazer, pra você ter dedos mais rápidos, e dedos mais aderentes, aqui. Porque isso daqui é um meio infernal, né? Deixa eu fazer de novo. Devagar. Vou fazer uma variação. Agora eu vou passar o exercício. que porcaria foi essa que eu fiz? Isso daqui eu peguei, de duas em duas notas, tipo, daqui pra cá. E aí eu fiz esse ritmo. pá, 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 pá. E depois eu peguei as próximas duas notas. E eu fiz esse ritmo. Tá, 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 tá. E isso, tentando articular bem, e pensando em fazer o movimento de pinça, que é um dos princípios mais importantes aí, da técnica tá no mar. Feito isso, Tá, não tá tão, tão bom, né? Bom, o que que dá pra fazer também aí no caso, tá? Eu, na verdade, eu sinceramente esperava que eu fosse tocar isso daqui, tipo, muito bem. Mas tem alguns anos que eu não estudo isso, e saiu mais ou menos. Dá pra fazer algo assim também. Tocar tudo na mesma posição. Tá? Se você tem a mão pequena, vai ter que fazer de duas em duas notas. Tá? Isso vai te ajudar a dar mais aderência, mais contato, e não deixar os dedos muito moles e muito assim, tá? Bom, se você quiser saber mais sobre como deixar os dedos mais firmes e tal, isso é uma das coisas que eu ensino, por exemplo, no meu curso Piano Artístico. Se você quiser saber, o link tá aqui na descrição. Bom, feito isso... Ah, meu Deus do céu. Eu não vou cortar essa parte, não, porque eu quero que você veja um pouco, assim, como que é a realidade. Eu acabei de tentar fazer, gravar ao vivo aqui, né, e deu errado. O que que muita gente tende a fazer? Vai lá e tenta tocar de novo. Não, cara, ó, um princípio muito importante pra você saber. Errou, dá um passo pra trás. Não é tipo, você foi lá e deu de cabeçada algum problema. Você vai lá e fica dando cabeçada. Não, deu de cabeçada algum problema, dá um passo pra trás pra enxergar o problema e pra saber. Será que eu saio desse problema por baixo, pelo lado, por cima, o que que eu faço? E tentar fazer um processo em que você sempre diminui a carga. É como se fosse na academia. Imagina que você foi tentar pegar um peso, né, você vai fazer alguma coisa e não deu conta. Não é pra você continuar tentando. Cara, é pra você dar um passo pra trás. O que é dar um passo pra trás? Pega menos peso, faz o que você dá conta e aí você vai adicionando carga. Então, aqui eu acabei de errar. A pior coisa que a gente poderia fazer é tentar de novo, tentar de novo, tentar de novo e começar a errar. Então, quais são algumas coisas que você teria que fazer em um caso assim? Primeiro deles, o mais óbvio, estuda devagar. Estuda devagar deixando a mente ativa e tentando colocar o máximo de elementos possíveis. Fraseado, dedo no fundo da tecla e blá blá blá. Tá? Então, vou lá fazer aqui. Ó. Aqui eu tô tentando colocar o movimento, criar uma única grande linha e ir até o fundo da tecla com peso. Bom, se isso é rápido ou é lento, depende do nível de cada um, né? Mas ó. Tá? Primeira coisa. Então eu fiz duas vezes lento. Agora eu posso tentar fazer. Eu acertei as notas, mas eu não senti muita framesa aqui no meio. Então eu vou fazer de novo. Tá? agora eu vou fazer parando assim. Agora eu vou parar. Tá? A esquerda, ela tá atrasada em relação à mão direita, né? Que é justamente o problema que eu tava falando no começo do vídeo. Então... Ainda tá um pouquinho fora. Então o que que eu tô fazendo? Movimento muito leve com a mão direita e movimento meio pesado com a esquerda. Então eu tenho que deixar o movimento da mão esquerda mais leve. Tá? Então eu vou fazer aqui. Tá? Bom, eu já fiz algumas vezes. Eu poderia de novo fazer lento, coisa assim. Mas vamos dar uma olhada aqui no resultado. Tá? Bom, não ficou perfeito? Perfeito? Tá? Mas já saiu muito melhor. Então esse é o tipo de processo que você vai ter que fazer. Bom, pra gente finalizar o vídeo, a última coisa que eu tava falando pro aluno é que ele tava tocando com a mão esquerda numa posição que eu chamo de posição colapsada. Que é a posição de mão como se tivesse um gordo sentado aqui em cima. Tá assim? Aí fica assim. E olha, é o seguinte. A ação dos dedos nunca é na direção assim das teclas e fazendo assim. É sempre na direção da palma da mão. E o movimento da mão do pianista nunca é de empurrar. É sempre de fechar a mão. Então, um outro ponto que entra aqui, além disso, né? É que o movimento dos dedos na técnica talomara nunca começa pelos dedos e sempre vem a partir de um princípio do movimento de chicote. Eu já vou explicar rapidinho sobre o que que é, tá? Mas primeiro falando sobre o primeiro ponto. O Alon tava tocando assim. Meio que pra cá. Não, você tem que fazer o movimento no sentido da palma da sua mão a partir dessas articulações. Como se fosse isso. Tô aqui, ó. Tá? Então, é o melhor do que isso, né? Né? A segunda coisa é que se você tá fazendo esse movimento, a arcada, que é essa parte da mão, não pode vir pra baixo. Ela tem que vir pra cima. Tá? Agora, em questão do princípio aí do movimento de chicote e tal, da técnica talomara, é o seguinte. No ensino tradicional, se diz que, nossa, você precisa tocar com os dedos e o braço tá atrás. Eu falo que na técnica talomara isso tá completamente errado, que é o contrário. O braço faz e o dedo se vira. Você cria o movimento a partir do braço e os dedos seguem como consequência. Então, como que isso seria na prática? Se você fosse tocar uma escala, muita gente toca, então, tocando com os dedos e eu vou mexendo o braço pra criar um alinhamento do dedo com o antebraço, né? Partindo daquele princípio de que você precisa alinhar cada dedo com o antebraço. Então, você vai ter esses movimentos aqui de ajuste do punho, movimentos circulares e blá, blá, blá. Então, você vai ter toda essa porcaria desse ensino. Mas, enfim, o que você tem que fazer, então? O que você tem que fazer é o contrário. Você gera movimento no braço e os dedos agem como consequência. Então, você tem um chicote e o chicote tá fazendo esse movimento. E aí, você fala, cara, na ponta do chicote não tem energia. Mas não é na ponta que é gerada energia. É, na verdade, lá atrás, né? Você pega o chicote e esse movimento. Então, no movimento de chicote, você tem várias coisas acontecendo. Tem movimento de pinça, movimento de onda, de alavanca e várias coisas assim. Mas, simplificando, né? Rotação, várias outras coisas. Tem movimento em S, mas simplificando pra você é o seguinte. É como se a gente estivesse fazendo essa movimentação aqui, ó. Tá vendo? Então, o movimento, ele tá sendo gerado no braço e o dedo age como consequência. Olha a diferença entre o jeito tradicional que você mexe o dedo e o braço tá atrás. E olha na técnica tanomara como que é de você mexer a partir do braço e o dedo age como consequência. E isso é uma coisa que, como que ficaria, por exemplo, aqui, aqui. Bom, jeito errado no dedo. O jeito certo seria de eu pensar o seguinte. Em vez de fazer assim, é o braço que tá gerando movimento. Então, fica assim, ó. Então, olha a diferença entre o jeito errado que eu vou fazer no dedo e o jeito certo na técnica tanomara que eu vou lá e gera o movimento a partir do braço. Então, jeito errado. Tá vendo? O movimento tá começando no dedo. O jeito certo. Dá, vou tentar fazer aqui. Percebe que os dedos ficam muito, 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 muito mais rápidos. Então, assim, é um exemplo que eu dou em vários outros vídeos, sabe? Tipo, escalas, arpejos, coisas assim. Então, eu vou falar nos próximos vídeos também sobre estudo de Chopin, né? Escalas. Mas, basicamente, é isso. Se você toca de um jeito que você tá tocando, assim, a partir dos dedos, assim. Cara, o som fica... Fica meio nessa porcaria. Ou você pode até conseguir um som bom, assim. Só que os dedos estão assim, ó. Parecendo uma aranha. Fica essa coisa feia. E pra você conseguir desbloquear isso, então existem vários movimentos, né? Movimento em S, movimento de chicote, movimento de alavanca. Mas, simplificadamente, é como se eu estivesse fazendo esse daqui, ó. Tipo, vindo pra trás, pra frente, pra trás, pra frente, pra trás, pra frente. Então, é como se eu estivesse fazendo isso daqui, ó. Tá vendo? Então, em vez de eu tô tocando no dedo e o braço segue, não. O movimento, ele começa a partir do braço, então... Então, eu tenho isso. Tá? Então, eu tenho esse tipo de coordenação. Bom, espero que vocês tenham gostado. Se você é novo por aqui, se inscreva aqui no canal. E se você quiser aprender piano de verdade... Gente, na moral, você tem que sair do YouTube e partir pra aulas com professores muito bons e fazer mentoria, fazer cursos pagos. Então, se de repente, se você quiser se tornar meu aluno, tem aqui na descrição links dos meus cursos e das minhas mentorias. E se você tiver alguma próxima sugestão de vídeo, ou alguma dificuldade, comenta aqui embaixo também que pode virar um próximo vídeo. Então, é isso. Obrigado e até a próxima. Tchau, tchau. Tchau, tchau. Tchau.